Yeah, baby boy, pensa mambo na rola memo nice bro Emo B, esquina corrente e nove, nigga Aham, novo, yeah Nena na street com o roxo pra riba, me pega na rap, engana guita Com pouco apoio de nigga, nigga, nunca me dizia de linha Me foca na job pra mudar futuro, me foca na guita pra enganar mundo Niggas na cura de urdemunio, juizem que a porta de todos os munhos Dizem a rap que ele é nha mundo, fogo na ping, tipo tiro de lil' bau Dentro de beat um big mau Chega na ping, monta a barreira pra acabar que beef Ratatatatapa, nigga, diga na suta que pá Hey, dentro de beat ainda faz magia Niggas na cura pra ficar na linha, se manda, se foca Até quebra, se dil, ainda faz magia, contenta e a paz Lita e a flow, nigga saca a cabeça de gira pra quebra a barreira Arma na mão pra mata diabo, bro Arma na mão pra mata diabo, bro Entro nigga, pus só na play Entro nigga, pus só na play Entro nigga, pus só na play Só na play, só na play Entro nigga, pus só na play Entro nigga, pus só na play Entro nigga, pus só na play Isso aqui no rap é mágica Tudo é feito da pratica Ei, ei, só chique me manega Uma, I'm going to cloud Tired of this world Wanna go to sky Nigga no beat assassina No homicidio é chacina No rap game fácil fascina No kilo virus é vacina Ei, ei, ei Nigga tomata, Nigga tomandra Huawei Nigga deambula Efe tabula Huawei Tornichinho vida é igual Fija uja único Anjel vino Foto de ueza nabrada Na poxa os niggas vai fina Eto nigga pus on a play Anto nigga pus on a play Anto nigga pus on a play Eto nigga pus on a play Anto nigga pus on a play Anto nigga pus on a play Eto nigga pus on a play Antônica, pôs on a play